Nala Nala Não vai dar não, viu É valendo cortar a vó Nala, deixa a vó, deixa Deixa a vó quietinha, Nala Aqui A quarta e última rodada do jogo é Sem papalão Vocês não decidem, em quanto a apostagem Cada dúvida tem que colocar 25.000 reais Ou qualquer vacilo Não, vou tirar ela daqui Pode fazer com que a dúvida Dê adeus a muitos segundos E é tudo bonito, é que na terceira etapa Já doeu e pouco, vocês perderam Tá querendo fazer a unha também, Nala? Hein, Nala? Nala, você tá querendo fazer a unha, Nala? Deixa a vó quietinha, Nala